Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus Não quero nada que pôde ninguém nessa vida, só quero o que é meu Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus E aí? Quando a vida sorri, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o mar se abri, nunca foi sorte, sempre foi Deus É bom o tempo todo, e batalha pelos seus Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Vão dizer que foi sorte, falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante, ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito, a certeza que o bem vence o mal Vão dizer que é destino Pois é